Salve, salve rapaziada Bem-vindos a mais no motovlog mano Puta que pariu mano, que frio rapaziada É até difícil fazer motovlog A porra do frio dele família Nossa mano Mano, e contar pra vocês mano, que eu andei isso aqui tudo E não tava gravando família Nossa senhora Falar pra vocês viu Esqueci de olhar mano, tava gravando Aí eu conversei sozinho esse tempo todinho Por ver, não tava gravando Aí sacanagem mesmo viu Porra Salve rapaziada Voltei Agora voltando né mano Agora pega mais frio Pega mais um friozinho daquele Tá doido família Nossa minha viseira tá tampada mano Tá doido Chato família Não Vou falar pra vocês mano Tá muito frio mano Não tem nem como gravar Agora é desculpa pra não gravar Tava calor não dava pra gravar Eita porra Tava calor não dava pra gravar Tava frio não dava pra gravar Vai tá tomando zóio aí Vai ficar complicado demais É galera Tô pensando em comprar uma moto agora Comprar outra moto Não sei que moto que eu quero comprar ainda É lógico que não vai ser alta cilindrada né Mas Mas só de Ter a moto né mano Já tá ótimo Será que vai Será que vai 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 Tá doido Você tá doido família Bizinho dá pra chavear também Ei fi Cê tá doido Nem cê frio mano A melhor coisa que cê faz É dica mano Finge que cê não tá com frio mano É quase impossível Mas Tem como Finge que não tá com frio Que vai dar tudo certo Eles falam que frio é psicológico né mano Então fala que cê tá na praia Que cê tá com calor E Cê nem sente E mano Falar pra cês mano Se cês gostam dos meus conteúdos mano Que é tipo aqui mano Meu canal é conteúdo diverso tá ligado De tudo um pouco mano É tipo até eu encontrar o meu nicho mano Eu tenho que gravar vários conteúdos tá ligado Eu acho que mesmo depois de encontrar meu nicho mano Que que é nicho mano É um conteúdo que você gosta E é o conteúdo que a galera do seu canal Entra pra assistir tá ligado É por exemplo Você que tem um canal grande Vai lá e posta um vídeo E aquele vídeo é um vlog E aquele vlog dá 100 mil visualizações E você posta uma gameplay E a gameplay Dá Tipo 90 90 mil mano É lógico que o seu vlog Deu mais mano Então tipo Aquilo ali É o que vai fazer seu canal pra frente Tá ligado Porque é aquela ali Que a galera do seu canal Quer ver Tá ligado Então tipo Cê tem que até você encontrar mano Cê tem que gravar tudo Tá ligado Então tipo Embora que eu encontrar Falar Que o meu canal é disso Aí eu vou focar mais Naquilo ali Tá ligado É lógico que um canal Que grava só um tipo de coisa Se torna enjoativo Tá ligado Se torna chato Porque tipo Você vai ter vários públicos Dentro do Youtube Tá ligado Isso aí mano É fato mano Isso aí você tem que Quando você vai criar um canal Você tipo Já pode até pensar Vou fazer um nicho já Mas mano É muito mais difícil Se dar certo Tá ligado Mas rapaziada Se vocês gostam Do meu conteúdo Se inscreve Mano Pra fortalecer Tá ligado Porque tipo Mano É o único jeito Que vocês me motivarem A produzir conteúdo Tá ligado Aqui na cidade Onde eu tô A galera daqui Quase que ninguém Me conhece Tá ligado Quase ninguém sabe Que eu tenho um canal No Youtube Eu acho que tipo Se a galera Ver esse meu potencial Tipo A minha edição Mano Minha edição mano Tipo Pelo meu canal São canal de 3 mil 3 mil inscritos Mano É uma edição boa Tá ligado É uma edição bem avançada Tipo Eu tenho um editor profissional Quer dizer Semi profissional Né mano Mas essa edição Fica praticamente Profissional Eu tento deixar O vídeo mais legal Possível Tipo O áudio Não é um áudio Tão ruim Tá ligado Em relação a outros canais Já mano Já vi canal grande Horrível mano De edição De tudo mano Se pode pesquisar Tem canal aí De 1 milhão Que as edição É muito Muito ruim Tá ligado Não que seja ruim Não que o canal Seja ruim Mas tipo A edição bem simples Tá ligado Assim dizendo Agora a minha edição Já é bem avançada Tá ligado Eu tento fazer O melhor possível Mas Mano Até ganhar reconhecimento É isso aí Rapaziada Mas vai fortalecendo Aí quem puder Se quer da minha cidade Ir mano Rio quente Já se inscreve Que fortalece demais Tá ligado Ai mano Mas O frio Vocês não esquecem Não mano Ó Pra você ver A hora que você assopra Assim mano Chega a sair Fumaça Tá ligado Ah mano Aqui tá frio Tá Esquece Tá frio Os cachorreira Do caramba Mano Quero fazer uma meta Mano 4 mil inscritos Ainda Ainda esse mês Será que vai Vai mano Não Até o mês de julho 4 mil Vamos lá A metinha aí Galera Mano Até o próximo vídeo Rapaziada Falou Tchau Tchau E Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri